E aí, Jardimão? Vai! Salve, salve, galera! Então se liga só! Live de dois anos aí, de resistência da Grand House Porradas de banda irada Dentro dessa live aí Vão estar algumas bandas que trabalharam já conosco Fizeram alguns materiais Algumas fizeram shows Tem gravações de shows Tem clipes Tem muita coisa boa aí Mas bicho Pra quem curte rock pesado Vai ser a boa do dia Quem não puder ver No dia mesmo, né? Hoje Pode ver outro jeito Vai estar no Youtube, né? E... É isso aí É um degrau de resistência E vamos aí Firme e forte Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Valeu, meu irmão. Tamo junto. Primeira edição de muitos aí. Salve, Brunão. Valeu aí, irmão, pelo convite. Tamo junto. Sucesso aí com a grande house. Sucesso aí com a grande house. Filha da puta, filha da puta. Filha da puta, filha da puta, mandou a porta daquele motoqueiro maluco atrás de vocês. Fica ligado. Valeu, seus otários. E que se cinza... Tchau. O que já aconteceu? Nunca foi o que ela fez Pereta gama, peito de sangra O que eu vou aguentar Para cada festa, para cada festa Para cada festa, para cada festa Vou refrescar sua memória Sentindo o quarto já mora Tu fez o pato, tenta encontrar com A minha parte é o pai Venha pra recombar Não adianta nem rezar Sua desgraça, o fogo branca Sua pertencia a dor A minha parte é 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 a dor Nunca foi o que ela fez Pereta gama, peito de sangra O que eu vou aguentar Para cada festa, para cada festa Para cada festa, para cada festa O que eu vou aguentar Eu vou refrescar sua memória Sentindo o quarto já mora Tu fez o pato, tenta encontrar com A minha parte é o pai Não adianta nem rezar Não adianta nem rezar Não adianta nem rezar Sua desgraça, o modo branca Sua pertencia a dor Não adianta nem rezar Não adianta nem rezar Não adianta nem rezar Seus filha da puta Vocês vão ver Vocês estão fodidos Vocês vão matar vocês agora A minha parte é próxima No topo Canto neuraisotao ao seu lado Queimando velha pra se torpeser Visualmente a saldo amado Vendeu a alma pro diabo O feijão da escritura Quando eu vou ganhar Seus filhos na sua cara A filha despeu da sua cara Vida com os meus na sua cara Cida da puta O soledade é fisicapata Liberada do demorador Vida de preta, desesperado Seu o outro é a vida Cadê vocês, seus filha da puta? Se vocês não tiverem morrido, eu mesmo vou matar vocês, seus merda Seus verme do caralho Porra! O soledade é fisicapata Tão por é de sozinha todo o que eu disse e tensas alemães de sopar do trouro que km a mananães a veồn limpa a mananães que tem a mananães de ver que a mananães de meita Opusas de espanha algumas imensas que não seja odiadas como nós pesquisadores até o centro capaz de continuar eu não saques da parada que não temi descansar tanto segue que a mata sua partir a pena se me ajuda a manter a sua pele que tá aqui em paz Pés que era pra direita, pão e velho, não vai dar Fundoídos, impotentes, autodranos, pômodos A sua grande sempre ser o maiorão, restiga a minoria, seu esquema fatal Seus filhos, sensualizados, atrocidades, torturas, camufadas por toda a vida Sente longe pelo ente invertido, e não suporta, mate o indivíduo Há um passado de angústia e de dor, porém, amaldiçando o apetor Tô com o caralho, se eu adivocada Tô com o caralho, se eu adivocada Aqui não será o seu invasivo, não vai dar E recorre também os campos de outros países, no mundo que luta por sua liberdade Significando sempre o mesmo A imagem do que se pode conseguir, diante da luta revolucionária Esperança de um mundo melhor Esta manhã, quando acordei Vou pela tchau, pela tchau, pela tchau, 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 tchau Estou amanhã, quando acordei Eu encontrei um invasor Eu quero, eu vou contigo Vou pela tchau, pela tchau, pela tchau, 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 tchau Eu quero, eu vou contigo Mas assim eu vou Tchau, 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 tchau Por ver a chão, ver a chão, ver a chão Já tem que me derrubar Não é por que eu Me assompar, chumar, suar É tudo, que passaram Por ver a chão, ver a chão, ver a chão Já tem que me passar, me passarão Que eu vou e a chão, ver a chão Este é o fogo, ver a chão O ver a chão, ver a chão, ver a chão Este é o fogo, ver a chão É tudo, que vai me derrubar Eu comecei a sofrer bastante preconceito Pelo modo de pensar, de me vestir, da música que eu escutava Aí esses preconceitos me reprimiam Eu ficava assim Para que é isso, tá ligado? Eu não posso ser o que eu sou As pessoas vão me recriminar por isso Aí eu comecei a conhecer o punk Aí eu vi que tinha um meio de saída Tinha pessoas que pensavam de uma forma libertária Quando a bandera das Nacionais Unidas no Congo Foi assassinado Lomonga E essas eram as Nacionais Unidas Que pretendiam os norte-americanos Que vinham a inspeccionar nosso território E essas eram as Nacionais Unidas E essas eram as Nacionais Unidas gives darkness gives darkness general Yang talks Denna são Eu socorremos E o que mais que mais você pode continuar Por usar o nosso principal e evoluirmos Tem o coração mas tem o que mais que mais eu Eu tenho fins que eu vou Men-Meu Por um Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então é isso galera. Pax Social aí. Puro Pax Social. Anderson, Pichengox, Bruno Borges. Aqui no Grand House, tá? País do futuro. Pesado que não tem, globalização. Pior e só por fim. Esse é o país, o futuro. Esse é o futuro, o país. Pesado que não tem, globalização. Pior e só por fim. Pior e pedo, o chão chão chão. Preparando, descolado. Superstante, eleitoral. Se esqueceu, que era legal. Pai, pedo, companheiros. Pai, pedo, populado. Pai, pedo, 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 pedo. Pai, pedo, compai, que é o futuro. Esse é o futuro, o país. Pesado que não tem, globalização. Pior e pedo, 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 pedo. Pai, pedo, pedo, pedo. Pai, pedo, 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 pedo. Esse é o país, o futuro. Esse é o futuro, o país. Pesado de os pelos e, globalização. Pior e só por fim. Esse é o país, o futuro. Esse é o futuro, o país. Pesado que não tem, globalização. Pior e só por fim. E é isso, Liberdade Palestina 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 Liberdade, palestina, liberdade, palestina, liberdade Vamos lá, Lúcia, aí! Lúcia é condenado, eu vou te ver Como a palestina, perante a TV A luta mundial, a luta a verdade Vamos lá, Lúcia, aqui na liberdade Liberdade, palestina, liberdade, palestina Liberdade, palestina, liberdade, palestina Esse vai saber que tá aqui pra você Virar o contato aqui, não poder reclamar De viver inocente, não volta o canto É a justiça, justa que ela Liberdade, palestina, liberdade, palestina Liberdade, palestina, liberdade, palestina Mais uma vez! É isso aí! Valeu! Então é isso! É isso aí! A galera que tá assistindo a live aí, valeu! Instagram, parte social aí Arroba, parte social punk Lelete, Lelete Participação aí do nosso amigo Xena E anunciando o nosso amigo Xena Na X, Jefferson Parcerazes de Porra, os homens, matança, enterro Eu vou ficar aqui falando até amanhã Nosso parceiro Então demorou Vai lá, Brudão Vaticano! Lelete, palestina, liberdade, palestina Lelete, palestina, liberdade, palestina Consumir, mais, crê Lelete, palestina, liberdade, palestina Lelete, palestina, liberdade, palestina Se deslocou Lelete, palestina, liberdade, palestina E arroba, ruas Vamos buscar Cadê a do pátio do meu queromim? Lelete, palestina, liberdade, palestina Forte corista Lelete, palestina, palestina E o mundo passa sobre A igreja curtindo o aceso Lelete, palestina Lelete, palestina E o mundo passa sobre Lelete, palestina Continua sendo atrás Olha aqui Dizimou, dizimou se o céu já está pronto Fiei, são exploradores em nome do homem Senhor Vaticano ficou, o mundo passa a fome A igreja continua sendo no atraso do homem O Vaticano ficou, o mundo passa a fome A igreja continua sendo no atraso do homem Olha aqui O Vaticano ficou, o mundo passa a fome A igreja continua sendo no atraso do homem O Vaticano ficou, o mundo passa a fome A igreja continua sendo no atraso do homem Valeu, o Vaticano social, aê Valeu China Bruno, Paulista Eles são o parque social Valeu Valeu Toma notification Ficando um corpo assim, de puxar, forte e palado, com todas as hipodas e no fim Diretos, 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 diretos César que isso vai me lutar Corpos que matam, campos de conseqüência Continuando e buscando a revolução Direitos, direitos, direitos Direitos, direitos, direitos César que isso vai me lutar Direitos, direitos 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 Estão nos contrapalos, não há como saber Sabe o que acontece ali, se ficou chocado Não estarei nossa limitação, só saber Afinal, esses são grandes quantos animais Música Apenas, apenas, os trocados Apenas, os trocados, o traçados Apenas, o traçados Vou soltar o meu coração para o meu coração Eu vi no pior Eu vou fazer um tempo para o meu coração Eu sou um homem, eu vi bem Eu sou um jeito que eu deixei Eu vou ser um tempo para o meu coração Eu sou um homem, eu vi bem, eu vou E isso é mentiroso Tirem de ler, tirem de ler e sacrem Oatulado, com essa curta, com seu assomato Tô mesmo que ter, tô encontrada E não sinto igual, eu tive a minha filha E não sei o que é o que é? Mas eu sou padre, como se poteve Porque meia, me espalhou Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FILE DEIS! 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 Parasite, never yet alive! Suck me, turns down to pain, and to hurt! At the tail of blood, light your fate! By the hands of death, punish your greed, miscery, and cruelty! Ha ha! Stay Violent! Suck me, turns down to pain, and to hurt! Suck me, turns down to pain, and to hurt! Mas quem me guia é o sim vai sobre as vidas do que eleva Estou sorrindo, acho que vou morrer Mas quem se explora, não se dorme e eu toquei Eu não sinto mais a fé que me criam para ensobrar Me dá saber que a luz vai acender e vou morrer de novo E vou morrer de novo E vou morrer de novo Não pacienta as almas pela última vez Cadê vocês? Esperanças meditadas Me dá saber que a luz vai acender Me dá saber E vou morrer de novo 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 Não cabe tinha mercy Ou morrer de novo A segunda metode do escompeto Eu acordo em meu gosto No caminho da derrota Como a serena Ao rei Tal terras mozas Saúl me o rei de loucura Especializas inenosas Saúl me lo que des Domba realta Saúl me arreinada No pasa A venta dentro de tu quarto Cargando de todas costas Saúl me la nuestra derrota Sangue, sangue, sangue Amazes e desampais de sangue Sangue, sangue, sangue Da tua cara em meus punhos sangue Sangue, sangue, sangue Esquece o rosto da do saldo sangue Sangue, sangue, sangue Fica em mão manchada de sangue Sola, esqueça, esqueça Das tuas obras, um corpo de sangue Sola, sola, salva Tua perda da inorgência Perda do juventude Da nova divórcia Ao sangue que sai de mim Do que cora o sol Da calma de tua mão Quando chegasse no fim De quem não responde Por meio aos covados De lá para dentro do sangue Descendo agora que retória A tua garganta É isso aí É isso aí É isso aí E aí, homem, homem de palavra e inventa o nome do vertigo. Saque, saque, saque! Saque, saque, saque! Saque, saque, saque! Saque, saque, saque! Se o meu castigo foi a boemia, é porque eu não fui tão mal. E o que eu fiz de bom, é o tegeito indo até fechar. Seja o nosso poêmio ou o antigo artigo, nada disso quer dizer, nada disso importar. Nada como o contorno da cadeira, quem espera? Só as mulheres são o banheiro do mar, só me combina o fita. Que só vai ver o nosso trono. Como o rei bufão, para as tropas de plenar. Aquele que morre o silêncio, é aquele que nos briga. É um bom grande amigo, na sua herência, do acervo. Avante, homens de fé, mexem para a morte, morram pra viver. Enquanto eu bebo, meu senhor, invadigo à toa, na sua estartaça. E aí Música Música We'll survive We'll deliver We'll survive Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Dchau Oh, my name, my name, my name Oh, my name, my name, my name Oh, my name, my name Oh, my name Oh, my name, my name Oh, 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 my name Tchau. 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir 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 Obrigado Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir